Próximo finalista a se apresentar no palco do Ídolos é de presidente Epitácio São Paulo, Saulo Rostom. Pop é o que entra no ouvido e fica no ouvido. Eu não considero um artista pop assim. Quando você canta o que agrada as grandes mamama raças, assim, você é pop. O difícil é eu me colocar na música. Precisa entrar com o pezinho de cada vez, bem devagarinho, pra não estragar. Saulo canta Amor, I Love You. Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo É o amor que está aqui Amor, I Love You 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 Grande apresentação de Saulo Roston no palco do Ídolos, arrasando mais uma vez Se você gostou da apresentação do Saulo, então não perca tempo Vote, ligue para o nosso portal de voz 0 operadora 11 74 28 28 28 Ou envie um SMS com a palavra Saulo para 43656 Saulo Roston Valeu, os aplausos para esse grande cantor